Tudo bem com você tudo bem é do outro lado sou o astrólogo Maicon vou falar para você agora o que os astros têm para falar através do seu signo horóscopo de hoje para signo de leão 25 dezembro de 2020. Veja todas as previsões para o seu signo hoje, amor, trabalho, família sem enrolação direto ao ponto. Confira o horóscopo do astrólogo Maicon e saiba o que os astros reservam para você neste dia. Leão, atenção, é importante pegar mais leve em relação a si mesmo e a quem ama. É importante também olhar para o futuro e identificar-se com as soluções. Procure ouvir mais, esteja aberto para aprimorar suas habilidades sociais. O que tem feito para somar forças com parceiros e colaboradores? Com o som em Capricórnio, cuide para não ficar exigente demais. Vale emitir que é humano, passivo de falhas, para que possa se perdoar. É aquela velha história, quem se aceita e se ama, também consegue compreender, amar e perdoar os outros. Com a lua a seu favor, é um bom momento para se aproximar de gente divertida. Cuidado com exigência. Críticas podem estremecer o romance. E aí gostou, deixa seu joinha. Compartilhe no seu grupo de Whats. Deixe nos comentários qual é seu signo. Dia abençoado. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro. 24,90. Boleta ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! Obrigado.